Como anunciado pela Prefeitura de Limeira, vários loteamentos da zona rural que teriam sido divididos em lotes de forma irregular serão alvo nos próximos meses de regularizações. O primeiro caso foi registrado nesta semana no bairro Água Espraiada, onde casas foram derrubadas porque não obedecem a metragem determinada pela legislação municipal e estariam em local de preservação ambiental. O município diz que avisou os moradores. No entanto, eles dizem que não foram notificados sobre a derrubada das casas. A situação trouxe medo aos moradores deste outro condomínio de chácaras, Pedra Branca, que dizem que foram informados de que a operação da Prefeitura seria realizada no local. Ligou para mim e falou que era para avisar o povo daqui do loteamento, né? Bastante gente que tinha chegado um aviso para ele, uma intimação para ele, que a Prefeitura ia vir no loteamento para poder derrubar as casas. Era para arrumar bastante gente para poder, quando eles viessem, ocupar as casas que tivessem para eles não derrubarem. Ele perguntou para mim se tinha vindo assistência social aqui no loteamento. Eu falei, não, aqui nunca veio assistência social aqui. Aqui há casas já prontas e onde moram muitas pessoas há cerca de seis anos, ou outras só usadas para fins de semana. Há, inclusive, alguns imóveis à venda. Os moradores juntaram papéis como uma escritura que foi registrada em nome da Associação de Moradores. Quando a gente comprou aqui, ele prometeu com 60 dias dar a escritura para nós. Como foi passando o tempo e essa escritura nada, aí a gente reuniu as duas glebas, desmembramos do sítio São Caetano, aí saiu a escritura, saiu o registro, e todas essas taxas que vocês acabaram de ver aqui, que foi pago, que a Prefeitura recebeu, cartório recebeu, e porque agora vem um intimato dizendo que aqui é ilegal e que vai derrubar todas as casas. Com tanto documento que a gente tem, escritura registrada, porque eles receberam esses impostos nossos, sabendo que estava ilegal as terras. A Secretaria de Comunicação informou que qualquer associação pode ser regularizada pela Prefeitura e que o documento apresentado por eles é referente à área total e perde validade, já que a irregularidade estaria no parcelamento dos lotes, que não poderia ter ocorrido. Para a gente estava legal, sabe? A gente comprou como legal. Só que hoje a gente está vendo uma coisa que a gente comprou que não é o que a gente estava pensando.